É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, muito obrigado. Tô chegando, deixa aquele like maneiro e tô chegando com informação interessante pra você, torcedor rubro-negro. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, se inscreva já. Léo Pereira é o novo reforço do Flamengo, informação que eu trago em absoluta primeira mão pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Atenção nação rubro-negra, notícia que o choque traz em primeira mão. Léo Pereira é o novo reforço do Flamengo, jogador de 23 anos que estava no Atlético Paranaense, um jogador que o Flamengo vinha negociando há muito tempo, a negociação evoluiu e deu certo. O Flamengo acertou a contratação do Léo Pereira, 6 milhões de euros, o Furacão aceitou, ele chega para assinar contrato com o rubro-negro e é aguardado nos próximos dias já no Flamengo. Informação de agora, tudo aconteceu nessas últimas horas e a informação que eu trago de momento pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. A situação do zagueiro Pablo Mari deve ter uma finalização nesta quarta-feira. Agora, a situação do Léo Pereira é definitiva. O jogador é o novo reforço do Flamengo e chega com tudo pra somar no atual elenco rubro-negro. Deu choque, informação que eu trago de primeira mão. Flamengo tem novo reforço e o nome dele, Léo Pereira. Valeu, nação rubro-negra!